do bicho você pode jogar essa milha 57 37 8231 seria a primeira primeira divida 453 em parte de dois e um em parte de três seria eu fiz um ciclo com dividido em dois três vezes e dois e um com três partes e coloquei dois num em cada não repetia certo é segundo passo no passo de vida um eloque 3x e coloca os valores das três cinco seria esse primeiro 9 e 5 eu coloquei 95 o segundo 43 o terceiro 21 aí você vai colocar 34 e 7 embaixo e vai somar aí eu somei 95 mais 3 de 98 aí eu não tenho a família 1847 aí somente 43 com 44 de 47 e montei essa milhares 17 59 29 e 21 mais 7 deu 21 aí deu 28 e deu 58 29 é jogue as centenas na horizontal e vertical seria que 95 e sobrou a unidade 8 eu coloquei aqui 958 4 3 8 218 tudo na horizontal aí montei uma centena 9 4 2 5 3 8 5 3 3 1 tudo 8 jogue 4 milhares eu joguei 0 0 6 7 e sobrou a unidade 8 eu taquei aqui a 0 6 7 8 aí 18 4 7 foi dali 17 59 foi dali e 58 e sobe vezes acho sétimo prêmio a dezena que saiu por 41 o exemplo seria 78 né coloquei 78 mais 41 deu 8 com 9 7 com 4 seu 11 mas não sobe deu 19 aí você inverte 19 invertida 91 é o urso 23 19 foi que eu montei aqui ó e deu 0 6 18 4 7 7 5 9 e 58 29 23 19 jogue milhares com os três